Música Olá, vamos saber mais sobre a Universidade a partir de agora? Olha, se você tem um livro e já cansou de ler, veja como trocá-lo por meio da campanha Livros Livres. E veja como foi o Seminário Educação Socioambiental que aconteceu na última quinta-feira no Centro de Ciências Rurais. Saiba como procurar delícias derivadas do leite. São os minicursos de leite oferecidos pelo Colégio Politécnico. E ainda, a quadra informativa com o pró-retor de assuntos estudantistas explica sobre o programa de moradia estudantil. É agora no Jornal da UFSM. Música A campanha Livros Livres, promovida pela editora UFSM, consiste na troca gratuita de livros através da estante em pontos espalhados pela cidade. Confira como participar desta campanha e os pontos e trocas com a repórter Franciele Rechia. Bom dia, Jair. Estamos aqui conversando com a Denise Garcia, assessora da editora UFSM, sobre a campanha Livros Livres da editora UFSM, que está acontecendo de forma itinerante. Denise, conta como é que foi a ideia da campanha. Bom, a campanha surgiu em uma conversa entre a equipe aqui da editora e da livraria da UFSM em fazermos uma ação nesse sentido, né, de disseminar a cultura, incentivar o hábito da leitura. Então, aos poucos, a gente foi conversando e consolidando essa ação. E a campanha é itinerante. Quais lugares que ela já passou e para onde ela vai? Isso. A ideia da campanha é a gente atingir, além da comunidade aqui da universidade, também as pessoas de Santa Maria e região. Então, ela iniciou pelo centro da cidade. Na semana passada, no Royal Plaza Shopping. Fica uma semana em cada local. Nessa segunda-feira, passou para o Monê, Plaza Shopping. E na semana que vem, então, ela vem aqui para o campus, iniciando pelo centro de artes e letras. Cada semana, em um centro aqui na universidade. E no final, então, a gente vai também nos campos da UFSM em Silveira Martins e Sesnors em Palmeira das Missões e Frederico Vestfale. Tem algum critério para participar da campanha? Olha, a gente não estipulou nada. Assim, é livre, é só levar um livro que já leu. Muitas pessoas comentavam com a gente, né? Que, às vezes, não sabiam destino para esses livros. E trocar por outro livro que esteja disponível no stand da editora. Denise, essa foi uma primeira ideia, né? A ideia é continuar com o projeto? Sim, com certeza. A gente está tendo uma boa receptividade, assim, com relação à campanha. Em alguns momentos, nós estamos acompanhando junto ao local. Não fica uma pessoa, assim, o tempo todo lá. É bem explicativo, assim, a gente está disponibilizando um materialzinho lá. Então, o pessoal chega e troca o livro. Mas a gente está acompanhando, assim, e está tendo um retorno muito positivo. Então, a gente tem ideia de continuar com essa ação e algumas outras novidades nesse sentido também. Denise, e para quem quer acessar os pontos de trocas, mais informações? Tem alguma página que o pessoal pode acessar? Isso, a programação completa pode ser conferida na página da editora, o fcm.com.br barra editora. E no perfil também na página do Facebook. Muito obrigada. Então, Jair, estamos aqui na editora FSM e agradecemos e participa da campanha aí. É muito interessante essa campanha, né? E até o final dessa semana, o Estante estará no Centro de Artes e Letras. A partir de segunda-feira, a campanha estará no Centro de Ciências Naturais Exatas. E amanhã começa o segundo Seminário Internacional de Bioética e Saúde Pública, juntamente com o segundo Simpósio Internacional de Ética na Pesquisa. O evento acontece no Itaimbé Palace Hotel. Até sábado ele contará com palestrantes nacionais e internacionais. A realização é feita pelos cursos de mestrado em Psicologia, Enfermagem e Odontologia e pelo Mestrado Profissional em Ciências da Saúde. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos. Isso aí, estamos de volta. Olha, o curso de técnico em Agroindústria do Colégio Politécnico está com as inscrições abertas para o mini cursos de leite. De amanhã até o dia 16 de julho, quem se inscrever aprenderá como fazer diferentes tipos de queijo, doces e até mesmo iogurte. O investimento é de R$10 e a presença da direita à restrição deste valor. A carga horária é de 4 horas por curso e o início é sempre a uma da tarde. Esse nosso curso faz parte de um projeto do Colégio Politécnico, do curso de Agroindústria, onde tem por objetivo divulgar o que a escola faz nessa área. O intuito nosso é trazer a comunidade para dentro da escola e assim que essa comunidade possa saber de uma forma mais direta o que a gente faz. Então são cursos de pequena duração, com carga horária de 4 horas, que cada dia desse se faz um curso e a pessoa fica sabendo de como esse curso se faz e sai com a formação de um curso pronto, digamos, para o queijo Minas. A pessoa entra sabendo como se maneja com leite e vai sabendo do processamento até a conclusão desse produto. Não tem nível de instrução que se cobre, então toda pessoa que esteja a fim de conhecer ou depois praticar em casa, esses produtos poderão chegar. O curso é completamente gratuito, nós oferecemos um pequeno material bibliográfico de aula e só é feita a inscrição aqui na escola, aprende a saber o número de pessoas e nada mais. Ah, então vale lembrar, hein, que você pode escrever no Colégio Politécnico do prédio F-Sala 323, com a Denise, e mais informações pelo número que aparece aí na tela. Nessa quarta-feira acontece a segunda Marcha pela Educação Pública de Santa Maria. O ato é motivado pela discussão sobre o ingresso no FSM e é favorável às mudanças aprovadas recentemente, os 50% de quartas e o ingresso na universidade 100% pelo SISU. A concentração na Praça Aldanha Marim, às 10 horas da manhã. E terá uma aula pública sobre as cotas e o SISU e, ao final, também, lá na praça. Hoje, no quadro da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, nós vamos saber mais sobre o programa de moradias concedido aos estudantes. Nós hoje vamos falar um pouco sobre a moradia, o programa de moradia estudantil da Universidade Federal de Santa Maria. A Universidade Federal de Santa Maria, dentro das ações de apoio ao estudante e assistência estudantil, visando a permanência dos estudantes na universidade com qualidade, mantém um programa de moradia que compõe três moradias estudantis na cidade de Santa Maria, uma moradia estudantil em Frederico Westphalen e outra em Palmeiras das Missões. Na cidade de Santa Maria, nós temos uma residência no centro da cidade, contendo 236 vagas para os estudantes. No campus, nós temos uma moradia com 1.584 vagas, distribuída em 24 blocos, sendo um deles destinado especificamente a menores de idade de estudantes com menos de 18 anos. E nós ainda temos um outro prédio, um outro bloco destinado, com 60 vagas destinadas à moradia dos estudantes de pós-graduação. E temos um alojamento provisório com estrutura para comportar até 300 estudantes, onde ficam aqueles estudantes que estão chegando no primeiro momento na cidade e que precisam aguardar a seleção e a destinação de apartamentos nas moradias definitivas, nas moradias no céu 1, no céu 2 ou no céu 3. Em Palmeiras das Missões, nós temos uma residência com 36 vagas. Em Frederico Westphalen, também uma residência com 36 vagas. Em Palmeiras das Missões e em Frederico Westphalen, a moradia não é suficiente para atender todos os estudantes com direito à moradia, ou seja, aqueles estudantes com benefício socioeconômico ativo e que não moram na sede desses municípios. Então, nós temos um auxílio que se chama, que é o Programa de Auxílio à Moradia, que destina uma quantidade de recursos para pagamento de aluguel. Em Palmeiras das Missões, nós temos 36, em Frederico Westphalen, 127 no campus de Silveira Martins, mais 53 vagas. Somada, todas essas vagas e somadas aos programas de permanência, nós temos em torno de 2.200 estudantes residindo dentro do programa de assistência ao estudante da Universidade Federal de Santa Maria. Como é que funciona a Casa do Estudante? A Casa do Estudante é mantida com recursos da Universidade Federal de Santa Maria pela Pró-Reitoria de Infraestrutura. A Praia, conjuntamente com as direções das casas, faz uma administração compartilhada. A direção das casas, cadastra os estudantes, definem as vagas, nós fiscalizamos isso, mantemos esse cadastro atualizado. E os estudantes, quando vêm, eles entram no programa de moradia, quem destina os apartamentos, isso é feito, quem destina os apartamentos é a direção da casa do estudante como um acordo com os moradores. A função da Praia é dar suporte, é subsidiá-los, é apoiá-los nessa parte administrativa e na parte operacional das casas de estudantes e na definição de quem tem o direito de morar na residência. Estamos na expectativa de receber novos estudantes e, embora o número de casas, o número de vagas nas moradias seja um número elevado, ainda há déficit de moradia e há uma perspectiva de déficit de moradia, nós vamos necessitar ampliar essa moradia. Em Frederico Westphal já está projetada uma nova casa e em Palmeiras das Missões também está projetada uma nova casa, bem como no novo campus de Cachoeira do Sul, que já há projeto para a construção de novas moradias. É um programa ousado, o Programa de Assistência Estudantil da Universidade Federal de Santa Maria é reconhecido como o melhor Programa de Assistência Estudantil das Universidades Federais no Brasil. Nós só perdemos hoje para a Universidade de São Paulo. Nós voltamos logo com o Jornal da UFSM. Isso aí, estamos de volta. E na manhã de ontem teve entrevista coletiva sobre as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada no campus do UFSM em Cachoeira do Sul. O presidente da Copérbios, Edgar César Durante, e o diretor e vice-diretor do campus da Cachoeira, os professores José Amário Soares e Rinto Grundle falaram sobre o ingresso e esclareceram muitas dúvidas sobre iniciatividade do UFSM em Cachoeira do Sul. A coletiva foi transmitida ao vivo pela Rádio 800 AIMA, da Rádio Universidade. Nessa primeira seleção, o UFSM oferece 190 vagas distribuídas em cursos, cinco cursos presenciais, que são cursos de graduação de arquitetura, urbanismo, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia agrícola, engenharia de transporte e logística. Os novos cursos funcionarão provisoriamente a partir de 11 de agosto na antiga sede do Colégio Imaculado da Conceição, também conhecido como Colégio Totem. A sede definitiva deve ser inaugurada em até dois anos. E para participar da seleção, é necessário se inscrever no portal do SISU até amanhã. Na última quinta-feira, o UFSM sediou aqui o 15º Seminar de Educação Socioambiental. O evento reuniu professores, alunos e a comunidade de Santa Maria. A ideia foi alertar a população sobre os perigos que os agrotóxicos podem causar à saúde. Desde a década de 70, a produção de agrotóxicos vem aumentando no Brasil. Desde 2008, o país lidera o ranking de uso desses produtos químicos na agricultura. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o maior problema está quando os agricultores usam os produtos em excesso, sem uma fiscalização adequada. Isso pode trazer uma série de problemas de saúde ao consumidor. Para discutir essas questões, o Seminário Socioambiental contou com a presença de médicos da Anvisa e do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. O seminário serviu para alertar a comunidade sobre os perigos que os agrotóxicos podem causar à saúde. Um tema de utilidade pública que ainda é pouco discutido. Então, o que a gente veio trazer é o outro lado do agrotóxico. É o lado que não tem divulgação porque não interessa a indústria de agrotóxicos. Então, é isso que a gente quer. Mostrar para as pessoas que agrotóxico, no modelo intensivo e extensivo, claro, não tem muita escolha. Por isso que é um modelo ruim. E agrotóxico faz mal à saúde. É tóxico. É feito para matar. Não é feito para temperar a comida. As empresas que fabricam os agrotóxicos movimentam anualmente bilhões de reais. Atualmente, seis delas dominam 18% do mercado. Esses dados mostram que a população ainda está muito exposta. A longo prazo, os agrotóxicos podem causar alterações hormonais e reprodutivas como infertilidade, problemas nos rins, depressão e até câncer. Para saber se os alimentos que nós consumimos têm agrotóxicos em excesso, a Anvisa realiza todo ano testes em laboratório. Além disso, atitudes simples podem evitar a contaminação. Os alimentos orgânicos são uma boa escolha. Segundo esta médica do Centro, de referência em saúde do trabalhador, a lavagem dos alimentos não garante a eliminação das substâncias. Mas a gente nunca pode esquecer que o agrotóxico não está por fora. Ele está dentro. Se tu compra uma fruta, ele está dentro da fruta. A lavagem vai ajudar a tirar aquilo que foi colocado de última hora até para a conservação, mas que na verdade o verdeiro agrotóxico está dentro. Outra dica são os alimentos feitos em casa. Eu tenho um cuidado muito grande, sim. Eu prefiro sempre produtos orgânicos e prefiro até produzir em casa. Tenho uma horta lá e eu prefiro as verduras que eu planto. Prefiro ter esse cuidado. O seminário foi uma iniciativa do Programa de Educação Socioambiental da UFSM. Outro seminário começa na quarta-feira aqui na UFSM. Trata-se do 5º Seminário Nacional de Formação de Professores. O evento tem como tema o protagonismo nas instituições de ensino superior no ensino, pesquisa e extensão e acontece no Centro de Educação. Bom, o credenciamento é das 2 horas da tarde até as 7 da noite com abertura em momento cultural às 7 e meia no mesmo prédio lá no 67. Na tarde da segunda ocorreu uma assembleia convocada pela SEDUFSM, Sessão Sindical dos Docentos do FSM. Os professores rejeitaram indicativo de greve que foi aprovado na reunião do setor das federais do Andes nos dias 24 e 25 de maio. A decisão de rejeitar o indicativo teve 13 votos favoráveis havendo ainda duas abstenções e nenhum voto contrário. Também foi aprovado na assembleia que sejam feitas as reuniões para mobilizar a categoria. As reuniões deverão ser organizadas pela nova diretoria e conselho de representantes que tomam posse hoje às 7 e meia da noite no auditório da sessão sindical. A nova diretoria tem como presidente o professor do Centro de Ciências Naturais Exatas Adriano Severo Figueiredo e nossa equipe conversou com ele ontem, logo após a assembleia. A assembleia de hoje foi chamada com uma pauta única que é uma deliberação da reunião do setor das federais das universidades federais para que as assembleias se posicionem sobre um indicativo de greve para 2014 ou não. Na verdade há uma indicação da reunião do setor para um indicativo de greve para junho agora e as assembleias de todo o país têm que se posicionar em relação a isso e é isso que nós estamos hoje vamos discutir na assembleia. O Jornal da FSM fica por aqui e assista-nos também na internet pelo site ufsm.br tvcampos e você pode enviar críticas sugestões ideias matéria para exibirmos aqui no Jornal da FSM é fácil é só mandar um e-mail tvcampos15 arroba gmail ponto com ou então entrar em contato pelo telefone 3220 8624 voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprisa às 7h30 da noite obrigado pela atenção e até lá e até lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto